Música Pense no ingrediente mais básico numa cozinha, em três letras, sal. É ele que realça o sabor dos alimentos, mas costuma ser tratado com desdém. Sal? Qualquer um está valendo. Só que hoje em dia, com a facilidade para comprar assais de grife, o que era uma certeza virou motivo de angústia existencial para o cozinheiro. Flor de sal, sal marinho de Gerhand, sal do Himalaia, sal defumado do Chipre. Gastar 30, 50 reais numa porçãozinha de nada deles faz diferença ou é só uma afetação gastronômica? Hoje eu vou investigar isso. O sal comum refinado é extraído do mar, processado até se tornar um pó fino e é enriquecido com iodo. Mas nesse processo, ele acaba ficando com alto teor de sódio, o que é um veneno para quem tem pressão alta e problemas do coração. O sal refinado é tão agressivo que até arde na língua. E aí já fica patente a superioridade dos sais de grife. Eles são mais suaves e proporcionam nuances incríveis de aroma e sabor, graças às diferenças na composição química e no modo de produção de cada um. Dos quatro tipos que eu separei aqui, o mais recomendado para uso no cozimento dos pratos é o sal marinho rústico da região francesa da Bretanha. Ele tem a cor acinzentada, uma textura que lembra o sal grosso e guarda um pouco da umidade e até do odor de conchas e da areia do mar. Vai muito bem no preparo de molhos e refogados. Os outros três têm um paladar mais delicado e devem ser acrescentados na finalização dos pratos. O sal vermelho do Havaí tem essa cor por causa da presença de um tipo de argila da região. O sal do Himalaia não é extraído do mar e sim de minas próximas da cordilheira. Ele é rosado porque contém minerais como o ferro e o manganês. Essa é a flor de sal do Chipre. Ela tem esse nome porque seus cristais se formam na superfície das salinas no mar Mediterrâneo. Essa variedade tem um sabor exótico e ainda mais marcante porque passa por um processo de defumação. Os três tipos são perfeitos para salpicar em cima de uma salada, de uma mussarela de búfala ou de peixes e outras carnes grelhadas. Alguns chefes dizem que o sal é o que revela a alma dos alimentos. Se for um desses aqui, realmente você pode chegar até o céu.